Tem gente que não gosta de fazer resumo quando está estudando, mas eu digo para vocês, é fundamental. Por quê? Porque quando você está assistindo uma aula, a informação está vindo, você está assimilando o conteúdo. Depois, assistiu a aula, se você não fizer nada, rigorosamente nada, a informação que você guardou, que você assistiu, começa a decair ao longo do tempo. E o decaimento é rápido. Por que fazer o resumo? Assistiu a aula, faz o resumo, você evoca a informação, você retrabalha a informação, isso sem consultar nenhuma fonte, de cabeça. E aí ajuda decisivamente no processo de fixação do conteúdo. E ainda tem uma outra vantagem, que é, você vai pegar o seu resumo e vai utilizar para fazer as revisões lá na frente. Não é possível fazer revisão revendo tudo que já havia estudado. A revisão é pegar de forma rápida o conteúdo. E o resumo bem feito auxilia demais nesse processo. Deixe suas perguntas aqui no perfil do blog Exame de Ordem. Exame de Ordem.